Ao todo, o estado de Rondônia recebeu do Ministério da Saúde 56.200 doses infantis. De acordo com a Gevisa, em todo o estado, cerca de 6.500 crianças foram vacinadas contra a Covid-19. Em Vilhena, a campanha de vacinação infantil começou há pelo menos 15 dias. Ao todo, 9.000 crianças de 5 a 11 anos estão aptas a receberem o imunizante, mas só 600 procuraram pela dose. Então, reforçamos que a vacinação está ocorrendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas da manhã, na nossa sala de vacinação exclusiva pediátrica, que está funcionando hoje no Senac. Lembrando aos pais e reforçando novamente a importância da vacinação para esse público, para essa faixa etária de 5 a 11 anos de idade. Porque, embora as crianças não costumem apresentar casos graves, aquelas crianças que não possuem nenhuma comorbidade, a taxa de infecção entre as crianças é praticamente a mesma que para os adultos. Em Cacoal, a vacinação começou há pelo menos duas semanas e, por lá, o negócio não está diferente, não. A procura pelo imunizante infantil é baixíssima. O município recebeu, em média, 2.000 vacinas entre Pfizer e Coronavac. Hoje nós temos uma média de 8.000 crianças desse público para ser vacinadas. Mas, infelizmente, até agora nós só tivemos 169 crianças vacinadas. Em Giparaná, a Prefeitura vai fazer uma ação no próximo sábado, dia 5, chamada Volte às Aulas Vacinado, na Escola Felipe Anselmo, no bairro Capelaço, a partir das 9 da manhã. E também no CEDEL, BNH, a partir das 4 da tarde. Os adultos também podem tomar o imunizante nos dois pontos. Preocupado com a volta às aulas, o prefeito de Rolim de Moura, Aldair Júlio, faz uma campanha para que os pais ou responsáveis levem as crianças para tomarem o imunizante. Neste sábado, nós temos a campanha 11, 12 anos, no município de Rolim de Moura. E as aulas presenciais vão acontecer, porque eu entendo que Rondônia e o Brasil não aguentam mais dois anos fora da sala de aula com aulas remotas. Nossa educação está sendo destruída pelo coronavírus, e nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso estado de Rondônia. Então, nós vamos seguir aqui o exemplo do governo do estado, e Rolim de Moura segue com aulas presencial. E Rolim de Moura não vai parar. Nós entendemos que vai ter que aprender a conviver com esse vírus, usando as medidas educativas que o Ministério da Saúde exige de nós, prefeito e da população, mas nós não podemos mais parar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.